O Riquinho decidiu me expulsar do time porque eu errei o gol, mas decidi inovar. Eu tô de volta com a minha equipe, só que antes eu preciso saber quais jogadores eu vou contratar pro meu time. O que tem dentro dessa mala aí, Heros? Aqui tá todo o material e vocês vão ver o que tem dentro daqui a pouco. Ó, essa mala veio de longe, tá? Até a etiqueta dela aqui. Vamos lá então, porque eu tenho alguns jogadores pra contratar. O time que eu acabei de, digamos que, recriar. Porque meu time, pra quem não sabe, já jogou dois jogos. Confere aí os dois jogos que a gente já fez. Calçada aí, ó, cada um de Nike, Adidas, pênalti top. Jogadores, eu tenho uma proposta pra cada um de vocês. Só que antes eu preciso testar pra ver se suas habilidades estão em dias. Quem aí topa fazer esse teste? Eu, 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 eu. Ó, e todo mundo? Ó, mas calma aí. Tem umas caras aqui que eu já conheço. Eu quero saber o motivo de eles estarem aqui hoje. Será que tá todo mundo sem time? Você tá enganado, meu irmão gêmeo, né? Eu não. É outro cara esse aí. Por que que você tá aqui no teste hoje? Vai, mandou ele embora, hein? Mandou ele embora? É mesmo, né? É mesmo, rapaziada. Eu acho que o Riquinho mandou ele embora. Porque no gol do time do Riquinho FC, agora tem dois goleiros. Tem o Dingó e tem um novato lá, alto, que eu nem sei o nome. Ele é um magrelo alto. Mas tudo bem. Seja bem-vindo, Pietro. O que que aconteceu, jogador? Sei lá, eu fui tirado do time. Você foi tirado da base, né? Fui. O cara foi tirado da base do Riquinho e tá tentando uma oportunidade aqui no Heros TFC. Aqui é o meu time e eu preciso de novos jogadores. Entenderam? Só que antes, eu quero fazer o teste. Olha, goleiro, levanta aí. Você é o primeiro a ser testado. Eu tenho uma vaga de goleiro pro meu time, tá bom? Os uniformes estão bem aqui dentro. E eu quero que você defenda tudo pra você garantir essa vaga. Pode ir lá pro gol. O primeiro a ser testado é o Moraes. Em três shootouts, ele tem que fazer pelo menos dois gols pra conseguir a primeira vaga. Vamos ver se ele é bom nisso. E já! Um, dois, três, errou. Mais, autorizado. Vai! Vamos lá! Tem que fazer pelo menos dois gols. Nossa, que cavadinha foi essa, mano. Boa! E o primeiro ele já fez. Falta mais um. Vai! Um, dois, três, três, mais um. Mais um, cara. Estou aqui, rapazado. Eu quero essa vaga, hein? Dois gols. Foi bem. Mas errou o primeiro, né? Fez nos dois últimos. Qual das camisas você prefere? Pode escolher. Eu prefiro essa 11 aqui, ó. Ah, lá na 11? Você vai na 11? Vou. Então, seja bem-vindo. Temos aqui o primeiro contratado. O moleque é bom de shootout. Tá melhor que o riquinho no shootout, hein? Parabéns. Pode vestir o uniforme. Ela é sua. Pode. Eu fiquei sabendo que o seu irmão gêmeo é péssimo pra cobrar pênalti. Ele erra todos os pênaltis lá no time do riquinho. É diferente dele, né? É diferente dele. Mas é que o seu irmão chama o Pablo. E qual que é o seu nome? Peterson. Peterson? Ah. Beleza. Então, vamos lá. Você tem três cobranças de pênaltis pra fazer dois gols. Você tem dois gols. Pra fazer pelo menos dois gols. E escolher uma camisa pro Red Sox. Você tem três cobranças de pênaltis. Eu também não tô falando dele não pra nem falar. Ah, não. Beleza. Eu sei que ele é seu irmão e tal. Então, agora é só mais um pênalti. Tem que fazer o último pênalti. Vou fazer. Faz o gol. E vem pro time. Boa. É isso aí, graças. Como o meu... Eu errei com 10. Sabia que você ia conseguir, mano. Agora é o momento que todo mundo tava esperando. Qual camisa você vai escolher, né? Só tem aquelas opções ali? Aquela 9, né? Sou metedor de gol, né? Pênalti, claro, é comigo mesmo. Calma aí, calma aí. Não pega ainda, não. Nós temos a opção de goleiro. Camisa 12, 9, 4 e 21. Qual você prefere? Aqui, meu filho. Pera a 9. Eu ia dar o Red Sox do Red Sox. Fazer gol demais. Seja bem-vindo, craque. Novo camisa 9. Do Red Sox FC. É irmão gêmeo. Do Pablo, do Riquinho FC. Valeu, vai. Eu só tenho duas camisas e três jogadores para serem testados. Quem vai ficar com as duas últimas vagas? Vamos ver, então. O que é ficar com a vaga? Eu, eu. Voltar com a camisa 4. Voltar com as 8. Beleza, calma aí, né? Não é assim também não. Pra começar, desafio 2 toques. Pra todo mundo ali. Duas chances pra cada um no desafio 2 toques. Quem fizer gol, continua. Quem errar, já sabe. Vou lançar a bola. O jogador tem um toque pra dominar e outro pra finalizar. Serão duas chances pra cada. A chuteira foi junto. Agora eu, né? Tô querendo muito de volta a camisa 4 do resto. Tô com saudade dela demais. Bora, só mais um, hein? Fez os dois, Brum. Parabéns, cara. Pedro, eu quero muito a mesa. Tenho duas camisas e vocês foram os jogadores selecionados. Calma aí. Não, não, não. Primeiro, vocês vão escolher. Você vai querer a 4 mesmo? Lógico, né? Então vai. Você vai ficar com a 21. Pode pegar. Rapaziada. O goleiro é 22. Levanta aqui, ó. Mostre as camisas que vocês ganharam. Vocês têm que mostrar as camisas. Eu é 24. Os craques contratados pro time Heros do FC. E é isso. Podem vestir seus novos uniformes, que agora falta o último teste, que vai ser com o goleiro. Eu vou chutar 3 bolas no gol. Se ele defender pelo menos 2, fazer 2 defesas bonitas, ele vem pro nosso time, beleza? Então é isso aí. Vamos testar. Ótimo. Vai ter graça em mim não. Que golaço, Heros. O goleiro não vai pular? Como que pula? Direita, não é moda não. Galera. Que defesaça. Defesa boa. Até eu bati firme no canto. Ele fez uma boa defesa. A primeira já foi. Falta duas. Nossa senhora. Defesaça. Acho que ele merece a vaga. Será que ele merece, pessoal? Fez uma boa defesa. É um goleiro experiente. Já jogou no Riquinho FC. Vem, goleiro. Tá aprovado. Vem, vem. Vem, goleiro. Boa. Agora você tem que dar depoimento aqui. Você tem que dar depoimento aqui. Galera, muito obrigado. Fui aprovado no teste. Sua oportunidade, sua oportunidade. Aí, galera. Goleiro contratado. Camisa 12 do Rairos FC. Vamos pra cima. Seja bem-vindo, craque. E aí, galera. Esse aqui é o meu time. Quem gostou, não esquece de deixar muito like. Porque vai ter jogo. Eu vou marcar. E já comenta aí. Quem nós devemos enfrentar? Fala comigo. Comentem desafios aí, adversários. Quem gostou, não esquece de deixar muito like. Porque eu tô de volta. Vamos!